Eu quero entregar a Ti o meu ser, Senhor do meu viver E aos Teus pés te pedi perdão de todo o coração Pois sei que inimigo quer me derrotar, mas Tu irá me dar O poder do alto para resistir, pra o inimigo fugir Senhor vem, Senhor, renova o meu ser Senhor faz em mim, conforme o Teu querer Quero ser meu Pai, um vaso em Tuas mãos Desbordando-se e cheio da Tua alção Ó Deus soberano que estás ainda no trono de poder Tu sonda, Senhor, o meu coração e todo o meu viver Faz em um vaso em Tuas mãos, meu Senhor, de honra e poder Sempre modelado com Tua perfeição, autor da criação Senhor vem, Senhor, renova o meu ser Senhor faz em mim, conforme o Teu querer Quero ser meu Pai, um vaso em Tuas mãos Desbordando-se e cheio da Tua alção Toda honra em mim, pertence a Ti, Senhor Pois moldando-se e cheio da Tua alção Pois moldaste-me para o Teu avô Quero ser meu Pai, um vaso em Tuas mãos Desbordando-se e cheio da Tua alção Desbordando-se e cheio da Tua alção Desbordando-se e cheio da Tua alção